E aí, quarta-feira, dia de Palmeiras, até comprei a camisa nova hoje. Tava meio cara, né? A grana tá curta, mas... Vamos engatar a terceira vitória seguida e vamos brigar pelo Brasileirão, né? Aqui no meu serviço, aqui, né? De pay-per-view. Como eu pago isso aqui, né? Eu não perco nenhum jogo do Palmeiras, tem que fazer valer. Vamos, caralho. Vamos, Palmeiras! Pera aí, pera, pera, pera. Bruno Henrique é titular de novo, cara? Ter Rony é titular também, ô meu Deus do céu. Mas beleza, vamos lá, cara. É o Botafogo, é o último colocado. Só dá o Botafogo, cara! Minha nossa, velho! Primeiro tempo inteiro só dá o Botafogo! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony, acerta! Ah, vai tomar! O tempo foi ruim, mas o Palmeiras sempre faz o primeiro tempo ruim, né? Rony, pô, Rony teve um contra-ataque... Pô, o Palmeiras sempre faz, né? Sempre faz o primeiro tempo mal, depois melhora no segundo. O Lucha falou que o time tá melhorando, cara. Então, olha só, vai começar aqui o segundo tempo. Vamos lá, vai começar. Vamos, Palmeiras! Mas não deu um minuto de jogo! Já deu gol do Botafogo! 2x0 pro Botafogo, meu Deus do céu! Gol! Ei, cacete! Pelo menos diminuímos, né? Pênalti! Vamos! Agora vamos! Vamos empatar e vamos virar essa porra! Tem tempo! O Botafogo é o último! O Palmeiras sabia que o Palmeiras não ia me decepcionar! Ah, bigode! Ah, cara, o Palmeiras conseguiu perder pro Botafogo. Bom, já que eu sou um palhaço completo, vamos assistir a entrevista do Lucha agora, né? É o que resta. Pra ver com quem que é o próximo jogo? São Paulo? Ih, jogando assim... Era só o que me faltava. Ah, mas eu... 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 quer saber? Vou... Deixa quieto. Ah, eu tenho que parar de ligar pra esse negócio de futebol. Tenho que ficar... Ah, o próximo jogo eu não assisto, não. Tô tranquilo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.